iPhone 15 Cara, eu queria entender desde quando o lançamento de um celular foi de um espetáculo Pra mostrar uma parada completamente inovadora e absurda Uma parada que realmente entregava a experiência do smartphone Entregava uma experiência completamente nova Pra simplesmente só a entrega de um produto Eu não sei vocês, mas eu tô percebendo o quão no passar dos anos Os lançamentos de celulares estão ficando cada vez mais sem graça E eu não tô me referindo só ao iPhone, tá? Eu percebo muito isso, principalmente, por exemplo, em outras marcas como a Samsung Eu não sei vocês, mas eu adorava ver o Coisa de Nerd mostrando os novos celulares da Samsung E hoje em dia parece que só decaiu isso E no vídeo de hoje eu vou falar sobre exatamente isso Sobre o novo iPhone 15 Eu vou falar tudo sobre esse novo lançamento Não só isso, eu vou citar iPhones que vão compensar você comprar Porque eles vão diminuir de preço E já adiantando que eu vou falar iPhones 15 que não compensam você comprar E também o quão caro tá ficando esse celular Inclusive eu vou dar dicas de como você também pode economizar Bom, mas eu acho que é isso Então sem mais dolação, bora lá pro vídeo 40 mil reais Esse foi o preço que o youtuber Marks Browning gastou Pra comprar o primeiro iPhone lançado completamente lacrado Na verdade eu falei 40 mil reais Na verdade correção são 40 mil dólares Mais de 200 mil reais Pra comprar um iPhone que foi lançado há anos E completamente lacrado E o motivo dele ter feito isso foi pra mostrar a experiência que era comprar esse iPhone O que é um tapa na cara na experiência de unboxing de hoje em dia Cara, o celular vinha com carregador Vinha com uma basezinha pra você carregar Vinha com fone de ouvido Mas acima de tudo ele tinha uma parada que, mano Era o mais surreal da época Que era uma parada chamada inovação Coisa que o iPhone 15 foi uma bela de uma frustração nesse quesito Foram lançados quatro versões do iPhone 15 E aquela que a gente já sabe O iPhone 15 normal O Plus O Pro E o Pro Max E vamos ler a configuração dos primeiros iPhones Bom, uma câmera de 48 megapixels Dynamic Island Construção em alumínio Chipset A16 Bionic Não, pera Isso daí é o iPhone 14 Pro e o Pro Max Né não? E errado Essa é a configuração do iPhone 15 e do 15 Plus Meus parabéns, Apple Você conseguiu repetir a mesma cagada E eu acho isso uma puta falta de respeito com o cliente Com quem é consumidor da marca Porque pra você que não entendeu Ela basicamente tá pegando um iPhone 14 Pro Em um Pro Max Ela só tá reembalando ele E basicamente ela tá te vendendo mais caro E te dizendo Ó, isso aqui é um iPhone 15 Só Resumidamente Ela tá te fazendo de trouxa Porque caramba, mano A Apple lança um celular por ano, mano O que que custava modificar Ou trazer uma inovação de verdade nesse celular Ela literalmente tá pegando um celular antigo E vendendo como novo Dizendo que é novo Só que é a mesma carcaça E a mesma construção do velho E aí eu sei que vai ter uma pá de gente falando Não, mas aí ela inovou no USB-C É, realmente, cara E só nisso Porque de resto Ela não se deu trabalho nem de evoluir na bateria, cara A bateria é exatamente a mesma Elas têm exatamente a mesma duração Ou seja, você tá pagando 2 mil reais Pra comprar a porcaria do mesmo celular Só que pra vir com um USB-C Inclusive, já falando de preço Um 14 e um 14 Plus Tá custando uma média aí de 8 mil e 300 reais O que pra um efeito comparativo Um 14 Pro Max Hoje em dia tá custando uma média de 7 mil reais O que de cara aqui eu não preciso nem falar Que esses dois celulares não compensam Porque é exatamente isso que eu falei É a Apple embalando um produto novamente Dizendo que é novo Mas é só um produto reutilizado Mas agora indo realmente pros que mudaram Pros que realmente tiveram uma mudança Aqui uma mudança muito boa Que nesse caso é a versão Pro e a versão Pro Max Que foi exatamente a mesma coisa que a Apple fez ano passado Inclusive, se não me engano, essa técnica Se chama técnica de ancoragem Resumidamente, ela te apresenta um produto merda Um produto relativamente ruim Pra você olhar um produto parecido Que tem uma diferença de preço um pouquinho baixa E você optar por esse modelo Um exemplo que eu gosto muito de usar É da pipoca do cinema A pipoca pequena é 11 reais E a pipoca média, se não me engano, é 13 Só que a pipoca média é desse tamanho E a pipoca pequena é desse Aí você fala Pô, compensa comprar a média Mas na verdade não É só a pequena que realmente é muito cara E não vale a pena Mas enfim, vamos falar um pouquinho das configurações desses E realmente, aqui a gente tem uma mudança Já começando pela construção Que a gente tem uma mudança absurda A gente vai de alumínio Pra utilização de titânio na construção Pra vocês que não sabem Titânio é considerado um dos metais mais resistentes que a gente tem Além disso, ele se destaca também por ser muito leve Além disso, na traseira dele Ele utiliza um tipo de vidro chamado vidro mate Ou mate, alguma coisa assim Que é basicamente pra dar aquele efeito Aquela aparência de um vidro um pouco mais opaco Um vidro um pouco mais fosso Além disso, com relação às cores que ele utiliza A gente tem um titânio branco, titânio preto Titânio azul e titânio natural Porém, eu não sei porquê Mas eu tinha encontrado na gringa uma versão Que era a versão bordô Que é basicamente um vermelho Um meio tipo um vermelho estilo vinho Alguma coisa assim Que mano, tipo Era uma parada surreal de bonita Inclusive eu com os meus contatinhos Já comprei um iPhone E eu em tese comprei essa versão Agora se eu vou receber São outros 500 Além disso, a câmera também traz um design um pouquinho diferente Aqui também a gente tem o mesmo sensor de 48 megapixels A diferença tá no zoom Isso é uma parada que ela enfatizou bastante, cara A gente tem aqui um zoom que vai até 10 vezes Honestamente não é uma parada que eu me importo muito Porque, mano, o pessoal fica pegando muito no pé de zoom Mas, mano, é uma parada que... Eu falo pra experiência de um cara que usa um celular Que tem uma câmera de 100 vezes de zoom Eu não uso pra absolutamente nada A qualidade da imagem fica uma merda E você não consegue fazer nada E nitidamente fica óbvio que o celular aplicou uma AI depois Então, tipo, mano, fica muito óbvio que foi aplicado um filtro Mas, enfim, no geral as câmeras são muito boas e realmente elas trouxeram alguma evolução O lado bom de você ter uma câmera que tem mais zoom É que você consegue trabalhar em milimetragens diferentes da câmera O que você consegue basicamente com efeito diferente Não só isso, como o celular também teria bordas mais finas na frente E não só isso, a gente não teria mais essa paradinha aqui A chave do silenciador Que é basicamente aquela chave que quando você aperta Você basicamente ativa o modo silencioso E quando você aperta de novo, desativa Eu praticamente não gostei muito porque eu gosto dessa chave Eu achei ela muito prática Mas eles trocaram ela por um botão de ação Que, resumidamente, você consegue também ter essa função aí de mutar Tipo, deixar no modo não perturbe Mas você também consegue deixar ela como um atalho Então, tipo, você aperta e, sei lá, ativa a câmera ou algo assim Isso é uma parada que eu achei relativamente prática E eu achei também bem legal É uma parada, tipo, uma função um pouquinho mais útil Mas, por mais que pareça, isso não é novidade Porque, mano, os celulares da China, principalmente aqueles celulares indestrutíveis Até esse modelo mesmo que eu tenho Ele já tem essa função Tipo, mano, esse aqui, ó Como dá pra ver Ele tem aqui os botões normais E aqui ele tem esse botão que ativa uma função E você pode escolher o que você quer Então isso não é muito bem uma inovação Além disso, ele também tem um Wi-Fi 6 Que basicamente ele teria compatibilidade com Wi-Fi de até 6 GHz Que seria a tecnologia mais rápida que a gente teria atualmente Isso é uma parada muito, muito recente Não só isso, na bateria a gente também tem uma breve evolução Que nesse caso ele consegue durar até 29 horas Porém, o ponto principal de mudança E também o que deixou o celular mais caro E foi a notícia que a gente recebeu Que inclusive a Apple deixou bem claro que ficaria 20% mais caro por conta disso Que seria o novo processador que ela iria utilizar E nesse caso é o A17 Bionic Que honestamente é a joia da coroa que tornou esse celular muito bom Aqui a gente tá falando de um processador de 3 namômetros Que pra você que não entende muito do assunto É uma parada, é muito boa essa informação Resumidamente, o namômetro, quanto menor esse valor Meio que mais rápido é o processador Eu tô explicando de uma maneira bem leiga aqui, tá? Só pra todo mundo entender Resumidamente, a gente teria um processador extremamente rápido Extremamente potente E não só isso, como ele seria Ele traria a tecnologia do Ray Tracing Que a única empresa que começou a trazer essa tecnologia Foi a Samsung Quando ela fez parceria com a Calcom Lançando o S23 Ultra De acordo com alguns sites Eles explicam que em comparação com o A16 Bionic Esse processador teria um acréscimo de 51% na performance Isso em teste de single-core E em teste de multi-core Ele teria um acréscimo de 42% Cara, resumindo conversa É um processador que seria muito rápido Muito potente E não só isso Uma coisa que eu tô percebendo É que a Apple deu uma focada nele pra jogos Tanto é que muita gente tá comparando ele diretamente com o Snapdragon Principalmente em desempenho pra jogos Isso é uma parada meio diferenciada Parece que a Apple tá querendo entrar um pouco mais nesse mercado Porque, convenhamos, cara Quem usa iPhone dificilmente usa pra jogar Porque não é um dos melhores sistemas pra você ficar jogando Bom, e como eu disse Ele teria um acréscimo de 20% no preço Na verdade, ele ficaria 20% mais caro por conta desse processador E eu achava que isso era um pouquinho de ladainha Mas, honestamente, faz sentido Levando em consideração com um processador de 3 nanômetros E pra vocês que tem conhecimento de montagem de processador Montagem de chipset Sabe o quão caro e o quão difícil é montar um chipset Mas não foi tudo aquilo que a gente imaginava Hoje, atualmente, você encontra ele no site da Apple O iPhone 14 Pro tá saindo em uma média de R$9.300 Enquanto o 15 Pro Max tá saindo em torno aí dos R$10.700 Na verdade, R$11.000 Correção, tá? Eu vi errado O que, obviamente, é um preço exorbitantemente alto Mas é menos pior do que a gente estava imaginando, tá? Porque a gente estava imaginando Estavam projetando aí que ele iria custar uma média de R$20.000 Mas agora, falando da rapaziada que quer economizar E quer pegar um iPhone e aproveitar essa onda aí Que provavelmente vai abaixar o preço de alguns modelos Eu vou recomendar alguns que eu uso, tá? Alguns que eu uso não Alguns modelos no geral Bom, como dá pra ver, eu gosto muito E eu utilizo pra caramba iPhone 12 Ele é um celular muito completo Porém, hoje em dia, eu não recomendo tanto assim Isso porque, na mesma faixa de preço Você consegue um iPhone 13 Que é o iPhone mais completo Melhor custo-benefício que você pode ter atualmente Honestamente, hoje em dia Eu recomendaria você pegar um 12 Se ele estivesse custando na faixa dos R$3.000 Coisa que, hoje em dia, ele tá custando uma média de R$4.000 Que é mais ou menos o mesmo preço aí de um iPhone 13 Inclusive, quem quiser Eu vou deixar essas capinhas de vidro Aqui na descrição, tá? Foi a melhor compra que eu já fiz Subindo um pouco mais o orçamento Cara, eu, honestamente, ficaria de olho no preço do iPhone 14 E do 14 Plus Embora eles sejam modelos que eu não goste muito Exatamente pelo mesmo motivo que eu não gosto do 15 e do 15 Plus Que eles são basicamente sucata Eu acredito que eles vão abaixar de preço E se estiver próximo do iPhone 13 Muitas vezes acaba compensando um pouco E, obviamente, se você quer gastar um pouco mais E quer ter exatamente a mesma experiência De um iPhone 15 e de um 15 Plus Compra um 14 Pro e um Pro Max Porque, como eu falei É exatamente o mesmo modelo E eles, muito provavelmente, vão abaixar ainda mais de preço Honestamente, eles são os melhores custo-benefício Cara, você vai ter uma câmera sensacional Tanto traseira como também frontal Tela já de 120 Hz Uma tela maravilhosa Já traz o da Enomic Island Que é basicamente aquele notezinho lá Já vem com esse em Watt 16 Bionic É um processador maravilhoso E não só isso A qualidade que você consegue com esse smartphone É simplesmente surreal pra absolutamente tudo Inclusive, eu tenho um conhecido meu Que gravou esse vídeo aí, mano Com modo cinema E, sério Parecia uma câmera profissional da Sony, viado Bizarro, bizarro Então, ficou aí a minha dica E, novamente, eu quis fazer esse vídeo mais Por conta, exatamente, desse lançamento Que, na minha opinião, foi um pouco frustrante Eu gostei muito das novidades do iPhone 15 Porém, a versão 15, 15 Plus Foi um honesto tapa na cara da Apple Porque, novamente, eu acho uma puta falta de respeito Você pegar um smartphone Pegar um produto que você já lançou Só empacotar ele de novo E vender mais caro Dizendo que é novo Isso, pra mim, é demonstrar falta de criatividade E, novamente, um completo desrespeito com o cliente Que isso só demonstra que a marca só pensa em lucrar O que não tem o menor problema é ter lucro, tá? O problema é você só pensar nisso Mas, enfim, essa é a minha humilde opinião Deixa aí nos comentários o que vocês acham Se vocês querem mais vídeos de celular bom e barato Eu já fiz vários aqui no canal Inclusive, vou deixar uma amostra aí Pra caso vocês queiram ver Mostrar os melhores modelos E, pra caso você queira economizar A dica seria você comprar no Paraguai, tá? Isso porque vai ficar muito mais barato Você provavelmente vai economizar papo de 2 mil Mano, tipo... Você vai economizar papo de 2 mil reais E, pra caso você não saiba fazer isso É só você ir pra Foz do Iguaçu, mano Se quiser, eu já fiz um TikTok mostrando um pouquinho isso E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando, eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu fui por aqui Valeu e falou!